Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a notícia publicada hoje, domingo, dia 8 de abril, dando conta de um ataque químico realizado supostamente pelo governo sírio contra a cidade de Dolma, o último reduto rebelde em Gouta Oriental, na região de Damasco. Há algumas semanas atrás, o governo sírio iniciou um poderoso ataque contra a região de Gouta Oriental, uma região nos subúrbios da capital Damasco, que desde 2011 é ocupada por forças rebeldes contrárias ao governo de Bashar al-Assad. O objetivo do ataque sírio é expulsar essas forças daquela região e retomar o controle sobre essa importante área. As primeiras semanas da ofensiva foram excelentes para Assad, com a região sob domínio dos abeldes em Gouta Oriental, tendo sido reduzida a pequenos bolsões de resistência. Mas a cidade de Dolma, apesar de completamente cercada, continua a repelir os ataques sírios, resultando em muitas baixas para ambos os lados. Nessa cidade estão encurralados dezenas de milhares de civis, aterrorizados no fogo cruzado entre as forças sírias e as forças anti-Assad. E há poucos dias atrás, o governo sírio, frustrado com a demora em conquistar Dolma, ordenou um aumento significativo nas ações de bombardeio aéreo e de artilharia sobre a cidade. Ações que, de acordo com organizações médicas que atuam na zona, estão causando um grande número de baixas civis. Mas hoje, domingo, dia 8 de abril, o ocidente acordou com fotografias e vídeos mostrando aquilo que parece ser o resultado de um ataque químico contra a Dolma. As imagens, bastante fortes, que vocês podem consultar nas fontes que, como habitual, encontram aqui na descrição, mostram civis, dentre eles muitas crianças e mulheres, com sinais de sufocamento e com sintomas bem característicos de ataque com agentes químicos neurotóxicos. De acordo com os médicos que atuam na região, foi possível contar mais de 100 vítimas mortais. Mas esse número poderá subir, já que a cidade de Dolma está sob constante bombardeio de artilharia, impedindo assim a aproximação das equipes de socorro. Não há ainda informes oficiais e muita coisa precisa ainda ser esclarecida, mas espera-se para breve pronunciamentos da Síria, da Rússia e dos Estados Unidos sobre o ocorrido. Trata-se de uma situação extremamente delicada e potencialmente desastrosa. Convém lembrar que, muito recentemente, a França reafirmou a sua intenção de atacar a Síria, caso se verifiquem novos ataques químicos no país. Um pronunciamento que foi apoiado pelos Estados Unidos, que em abril de 2017, atacou a base síria de Chairat com mísseis de cruzeiro Tomahawk, em resposta a um suposto ataque químico sírio contra civis em Khan-Shahinkum. Nesse ataque norte-americano, os sírios perderam cerca de 10 aeronaves. Isso deixa bem claro que, se o suposto ataque químico desse fim de semana em Gouto Oriental se confirmar, os Estados Unidos e a França muito provavelmente atacarão as forças sírias. Como referi, muitos detalhes ainda não estão claros, por isso consultem as fontes que estão aqui na descrição e acompanhem o canal, pois assim que houver novidades, atualizarei aqui a informação.